Gente, preconceito quase sempre, olha, quase sempre é falta de informação, sabia? E existe um projeto chamado Cromossomo 21, que aborda o preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down. Até mesmo um filme foi rodado, onde a protagonista, vivida por uma atriz com uma síndrome, ela se apaixona por um rapaz sem a síndrome. E essa relação passa por muitas provocações pra dar certo. O repórter Flávio Zani, ele bateu um papo com o educador social que escreveu, que dirigiu e que produziu esse filme. Bom dia, Flávio! Olá, Hernandes, muito bom dia pra você. Nós vamos bater um papo agora com o Alex Duarte, que tá aqui do meu lado, que é educador social, que escreveu, dirigiu, produziu o filme Cromossomo 21, que trata de um assunto muito importante, que precisa ser discutido em programas como o nosso, que é a síndrome de Down. São 300 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. Alex, bom dia pra você. Como é que você pensou nesse filme? Bom dia. E são 300 mil pessoas hoje, Flávio, que estão conquistando a independência, né? Hoje a gente tem vários exemplos no Brasil de jovens com síndrome de Down que alcançaram autonomia. Quando eu falo alcançaram autonomia, estão morando sozinhos, casaram, têm filhos, inclusive filhos sem a deficiência. Como é que você chegou à ideia de transformar esse universo em algo pro cinema? A primeira coisa que as pessoas me perguntam é se eu tenho alguém na minha família com deficiência. Eu não tenho ninguém na minha família com deficiência. Mas há nove anos atrás, quando eu conheci a protagonista do Cromossomo 21, que é a Adriele, foi onde a minha vida virou do avesso. Eu tinha preconceito, e o preconceito nada mais é do que aquilo que você não conhece, você acaba julgando. Não preconceito com maldade, mas aquele preconceito que você acredita que não é possível, né? E eu fui incumbido, eu era estagiário numa TV, de fazer uma matéria sobre uma jovem que havia passado no vestibular para nutrição, com síndrome de Down. E eu achava que ela não ia dar conta da entrevista. Fiz algumas perguntas limitadas para a Adriele, e quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido. Porque quem me entrevistou foi ela, não fui eu. E a primeira pergunta que a Adriele me fez foi Alex, você tem um melhor amigo? E eu respondi, sim, eu tenho. E ela continua, eu não tenho. Lá de vez em quando alguém me convida para tomar um sorvete. Por obrigação para um aniversário. Mas amigos, para que eu possa contar minha vida, ter confidências, ter uma vida social, eu não tenho. Será que você pode ser o meu melhor amigo? E aquilo me quebrou, Flávio. Aquilo me trouxe para um questionamento, uma consciência. E eu respondi que sim. E eu comecei a conviver com a Adriele. E nessa convivência de sair, de ir para as ruas da minha cidade, eu tive que primeiro quebrar o meu preconceito. Então foi o primeiro momento de quebrar algo que na verdade é só o que está dentro de nós. Aquilo que a gente não conhece. E quando a gente começa a conviver, a gente percebe que é igual a nossa vida. Todos temos de nossas diferenças. E dali surgiu a ideia de fazer o cromossomo 21, dessa convivência com a Adriele. Sinceramente, se eu tivesse uma filha com síndrome de Down, eu seria honesta com ela. Principalmente até onde vai os seus limites. Você tem uma filha, não tem? Tem ou não tem? Tem. Esses são os exemplos que ela te dá. Ela gasta o teu dinheiro com as roupas mais caras? Vai para o shopping todo dia? Para o salão todo dia? Faz uma faculdade só por obrigação? A minha filha não. Ela batalha, ela estuda, ela ajuda os outros. Eu acho que tem deficiências no mundo que você não vê. Ou que você não quer ver. Porque essa deficiência que está na aparência é muito mais fácil de enxergar e de julgar. Mas a pior deficiência de todas está aqui. Está na alma. Nessa descrição de mundo superficial onde o que conta é aparência. Como é que foi fazer o filme? Colocar a Adriele numa primeira experiência no cinema e levar para as pessoas uma história que vai muito além de mostrar apenas as limitações, entre aspas, de uma pessoa com síndrome de Down. E sim uma história de amor, não é? Eu nunca pensei, Flávio, em fazer um filme sobre a síndrome de Down, sobre a deficiência. É um filme de amor onde a gente tem um casal, que é Adriele, que interpreta a Vitória, e Luiz Fernando Hürgen, que interpreta o Afonso. Ele não tem síndrome de Down, ela tem. Mas eles se apaixonam. E aí a gente vai trabalhar também essa questão de como a sociedade vai receber esse casal fora dos padrões. Mas a gente não fala sobre síndrome de Down. Isso é inconsciente. É as pessoas que vão ver a causa, a gente vê ali a condição genética. Mas o filme é sobre amor, sobre as impossibilidades também do amor. E como eles, como casal, vão conseguir vencer essas barreiras para poderem ficar juntos. E aí a gente vem com uma proposta de uma menina com síndrome de Down que se envolve com um cara sem a síndrome. O que a gente quer falar sobre isso? Sobre sensacionalizar? Não, não é sensacionalismo. Mas trazer as possibilidades que é possível. Até porque hoje a gente tem vários e inúmeros casos no país e também fora do país de pessoas com síndrome de Down que casaram com pessoas sem a síndrome de Down. Aí eu me pergunto, cadê as impossibilidades? As impossibilidades que a gente coloca às vezes para a nossa vida, para a vida das outras pessoas, por falta de conhecimento, por falta de empatia. Um menino rico, bonito, saudável, aparece assim do nada na vida dela, mãe. Muito estranho, não acha? Você acha que eu não me preocupo? Acha? Mas eu preciso. Eu quero acreditar que o amor prevalece. Que o amor existe. Apesar de tudo que a gente vê por aí faz a gente duvidar. Quando você fala em preconceito, e muitas dessas impossibilidades que o filme mostra giram em torno do preconceito, eu achei interessante que às vezes o preconceito a gente tem e nem se dá conta de que tem esse preconceito. Acho que isso vale para todos nós, né? Agora, que personagem do filme você acredita que mais simboliza esse preconceito a um casal onde uma dessas pessoas tem a síndrome de Down? Olha, Flávio, geralmente o preconceito nesse universo às vezes vem na própria família. Hoje o meu maior impasse que eu tenho é dos próprios pais que fazem o preconceito existir. Não é por falta de informação, às vezes é por proteção. E a gente simboliza isso no Cromossomo 21 com a mãe do Afonso. Que inclusive, olha a hipocrisia que a gente pode chamar. Antes do Afonso se envolver com a Vitória, a Antônia, que é a mãe do Afonso, ela tem uma ONG, onde ela mantém uma ONG de pessoas com síndrome de Down. Onde ela investe o dinheiro dela, ela acredita na possibilidade da ONG, mas de repente ela descobre que o filho está namorando alguém com síndrome de Down. E aí começam os questionamentos inteiros. O meu preconceito, como é que eu vejo isso para o meu filho? E a interferência que um pai quer fazer na vida do filho. Não pensando que é uma decisão dele, de que ele tem a possibilidade de escolher o melhor para ele. Então a gente mostra esse embate das famílias. E a gente mostra o embate da família dela também. Será que a minha filha vai dar conta disso? Será que ela está preparada para enfrentar o preconceito lá fora de namorar alguém que não é igual a ela? Então são essas discussões que elas estão intrínsecas no filme, mas de forma inconsciente, que a gente vê aos poucos no filme. Além do filme, o Cromossomo 21 é um projeto muito maior. O que ele envolve? Hoje o Cromossomo 21 virou um grande projeto que é reconhecido pela ONU. A gente esteve representando o Brasil em 2016. Ganhamos vários prêmios. E nós levamos hoje para o Brasil e fora do Brasil um empoderamento de pessoas com deficiência. A gente acredita que pessoas com deficiência intelectual podem ter uma vida com autonomia, independência, sim. Desde que haja oportunidades. E oportunidade começa em casa, fora de casa da sociedade. Como o Flávio, depois dessa entrevista com o Alex, pode ajudar, contribuir nesse processo. Você que está me vendo aqui. De que maneira você também pode contribuir para ajudar essas pessoas com deficiência? Porque às vezes, Flávio, a gente só vai dar valor a isso quando a gente tem alguém na família com deficiência. Com certeza. Quando você passa pelo problema, quando você passa pela dor, a dor do olhar, o preconceito. A gente pode fazer a diferença não tendo pessoas com deficiência na família. Que é o papel da sociedade hoje como cidadãos. O que você, o que eu, o que o Flávio estamos fazendo para ajudar a inclusão a acontecer no Brasil? Então, o cromossomo 21, ele vem com essa proposta. Empoderar pessoas para que eles se reconheçam como pessoas com direito. Para que eles se reconheçam como pessoas que são capazes de ter um trabalho e de morar sozinhos. E que eles podem. Você é a mulher da minha vida, a vossa. Eu que devia dizer isso, Vitória. Você me faz sentir muito diferente. Eu que eu vou fazer a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida.